E quais foram as parcerias multissetoriais que os países membros da ONU pensaram para que em 2030 o planeta atingisse um mundo sustentável? É isso que o canal Aloxi vai falar hoje. Eu sou Silvana Barbosa, professora de História. Aproveita, se inscreve no canal, deixa aqui o seu comentário, o que você acha sobre esta ideia de um mundo sustentável em 2030. Compartilhe o nosso vídeo, assim mais pessoas vão ter acesso a essas informações. Então vamos lá. Os países membros da ONU acreditam que é importante reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros para apoiar a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento. Acredito-se também que é importante incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias. Para atingir este objetivo de parcerias, os países membros da ONU elencam mais dois personagens. Um seria o setor privado, que sem ele, com certeza vai ser muito difícil atingir um mundo globalizado e sustentável. E também coloca a população como um todo. Sem ela vai ficar muito difícil qualquer alteração em qualquer política pública. Então é importante governo, sociedade civil e empresas que elas se unam para que em 2030 o mundo possa ser um mundo sustentável. Pelo menos foi isso que definiu as nações unidas com seus países membros.